O Messi, Neymar e o Cristiano Ronaldo vão deixar saudades na Champions. Mas você sabe exatamente qual foi o seu primeiro e último jogo no torneio? Então nesse vídeo vamos ver como foi a estreia e qual foi a última partida do Neymar, Ronaldinho, Cristiano Ronaldo e Messi na Liga dos Campeões. Começando com o Neymar, que já foi para a Europa como um jogador baita consolidado, camisa 10 da seleção e já tendo ganhado a Libertadores também. Aí ele foi para o Barcelona e na temporada 2013-14 estreou na Liga dos Campeões. Naquele ano o Barça caiu no grupo com o Celtic, Milan e Ajax. Aí no dia 18 de setembro de 2013, na primeira rodada, o Barcelona foi para o Camp Nou encarar os holandeses e o técnico Tata Martino decidiu colocar o menino Neymar entre os titulares. Com só 21 anos e vestindo a camisa 11, foi para o jogo formando o trio de ataque com Messi e Alexis Sanchez. Ali tá ele, indo para a sua primeira partida na Champions. Aí nesse jogo teve uma atuação elogiada pelos jornais da Espanha, tanto que no segundo tempo deu um cruzamento perfeito para o Piquet mandar para o fundo da rede. Deu sua primeira assistência logo na estreia. Mas quem mais brilhou foi o Messi, que meteu um hat-trick e acabaram com Ajax por 4x0. Então o Neymar acabou ficando na sombra do argentino, mesmo assim jogou bem. Aí beleza, depois disso teve a carreira que teve. Ganhando a Champions em 2015, foi para o Paris, foi visto em 2020 e mesmo com muita lesão, era um jogador fundamental. Até que chegou a temporada 2022-23, quando o Paris Saint-Germain mais uma vez alcançou o mata-mata da Champions. Contando com o Messi também. Mas no sorteio das oitavas deram azar, porque caíram contra o Bayern de Munique. Então no dia 14 de fevereiro de 2023, no Parque dos Príncipes, o Neymar com agora 31 anos, entrava a campo ao lado do Messi. O técnico do Paris na hora era o Gautier e mal a gente sabia. Mas o Neymar estava indo para a sua última partida na Champions. Aí no jogo quem dominou foi o Bayern. Até que no segundo tempo, Coman fez o único gol. O Neymar jogou os 90 minutos e atuou mais pela esquerda. Atacando e pisando lá atrás na defesa também. Ele teve 55 toques na bola e acertou 25 dos 27 passos que fez. Também conseguiu fazer 2 dos 3 níveis que tentou. Mas quando a gente fala de ser decisivo, ele não levou tanto perigo. Só deu 3 finalizações, todas eram no segundo tempo. Mas 2 foram bloqueadas e uma foi no meio que o goleiro pegou. Além disso, só deu 1 passe que levou perigo para o Bayern. Ele realmente não teve um jogo que se destacou muito. Sofrendo 2 faltas, mas fazendo 3 e perdeu a posse 16 vezes. Ele tentava driblar, mas a defesa do Bayern era muito eficiente. Então ao final dos 90 minutos, o Neymar em sua última partida terminou com uma nota de 6.9 no sofascore. Não foi o pior jogador e também não foi o melhor. Uma partida mediana. Mas mesmo com essa atuação, ele podia dar volta por cima no segundo jogo. Só que alguns dias depois, ele sofreu uma lesão no tornozelo e não pôde estar para a volta. Onde o Paris só tomou mais gol ainda e caiu fora. Nesse momento, ninguém imaginava que aquele no Parque dos Príncipes tinha sido o seu último jogo na Champions. Até porque tinha contato com o Paris por anos ainda. Até que alguns meses depois, se transferiu para o Al-Hilal e se despediu do futebol europeu. E se tu acha que o Neymar podia ter jogado muito mais na Champions, vamos agora para um craque gigantesco que jogou menos tempo ainda. O Ronaldinho Gaúcho. E a primeira partida do Ronaldinho na Liga dos Campeões aconteceu meio tarde na verdade. Depois de ser revelado no Grêmio, ele foi para o PSG. Mas na época, o Paris não era o melhor da França e o Ronaldinho só jogou a Europa League. Aí foi para o Barcelona e na sua primeira temporada lá, também jogou a Europa League. Pois é. Até que finalmente, na temporada 2004-05, o Barça foi para a Champions. Então na primeira rodada da faz de grupos, no dia 14 de setembro de 2004, ele fez sua estreia na Liga dos Campeões. Aí o jogo era contra o Celtic no estádio do Celtic, na Escócia. O Ronaldinho já estava com 24 anos, realmente demorou para chegar ali. Mas agora estava disputando e logo no primeiro tempo, numa jogadaça, ele mandou a bola para o Deco e deu sua primeira assistência. E também teve a chance de fazer o seu primeiro gol em Champions no pênalti. Mas o goleiro do Celtic defendeu. Mesmo assim, o Barcelona se saiu melhor e ganhou por 3x1. A sua estreia estava feita. Mas naquela temporada, o Barcelona caiu nas oitavas. Até que na seguinte, conseguiu ir até a final e conquistar o título. O Ronaldinho levantou a taça. Depois disso, ele jogou mais duas temporadas pelo Barça. Até que em 2008, foi para o Milan. E nisso, chegamos à temporada 2010-2011. Nessa temporada, o Milan jogou a faz de grupos com Osser, Ajax e Real Madrid. Era um grupo difícil. Mas o Milan conseguiu ficar em segundo lugar e foi para a última rodada já classificado contra o Ajax. Naquela faz de grupos, o Ronaldinho tinha feito um gol e dado só uma assistência. Não tinha sido tão decisivo para o Milan se classificar. Até que no dia 8 de dezembro de 2010, com 30 anos, ele entrou a campo na última rodada e encarar o Ajax ao lado de jogadores como o Pirlo, Sidoff, Robinho e até o Thiago Silva. Vestindo a camisa 80, o bruxo começou entre os titulares e era a última vez que ele ficava enfileirado ouvindo o hino da Champions. Ainda fazendo esse negócio com a língua. Aí começou o jogo e o Ronaldinho ficou mais pisando no ataque. Quando o time estava sem a bola, ele ficava mais na frente. Aí quando o time tinha a bola, ele passava e armava as jogadas. Como nesse passe para o Robinho que estava impedido. O Ronaldinho também voltava para receber, jogando como um 10, literalmente. E também mostrou suas habilidades. Se liga nesse chapéu que meteu! Mas o Ronaldinho também foi desarmado e perdeu a bola em outros lances. Aí falando de ataques, ele deu 4 finalizações, mas só uma foi no gol. Outra foi para fora e duas bloqueadas. Também só deu um passe que levou perigo, acertou 2 de 3 livres que tentou e perdeu a aposta e bola 7 vezes. Sim, uma atuação realmente parecida com aquela do Neymar. O Ronaldinho não conseguiu levar muito perigo. Enquanto que o Ajax, que tinha o Suárez jogando muito, destruiu e ganhou do Milan por 2x0. Sim. Naquela época, o Sofascora ainda não fazia as notas dos jogadores. Mas de acordo com o site Who Scored, o Ronaldinho ficou com uma nota de 6.18. Teve uma atuação apagada. Mesmo assim, agradeceu o técnico Massimiliano Alegre por ter deixado ele jogar aos 90 minutos. Ninguém tinha noção que aquela tinha sido o Soúdia a partida de Champions. O Milan estava classificado para as oitavas e o Ronaldinho disse que queria ficar para o próximo ano. Porque, né, também só tinha 30 anos de idade. Mas aí, no mês seguinte, em janeiro, ele saiu do Milan para ir para o Flamengo. Saiu da Europa para nunca mais voltar. Então, no total, o Ronaldinho só jogou 6 anos de Champions. 2004 a 2010. Podia ter ficado mais. Então, beleza. Antes da gente falar qual que foi o primeiro e último jogo da Champions do Messi, bora falar dele. Do maior artilheiro da Champions, Cristiano Ronaldo. O Cristiano, da Liga dos Campeões, é o maior jogador da história. E seu primeiro contato com a competição foi quando ainda jogava no Sporting. Lá em agosto de 2002, dando seus primeiros passos no profissional, ele entrou no segundo tempo num jogo de qualificatórias contra a Inter de Milão. E nessa partida já fez jogadas que mostravam que ele era realmente um craque. Mas essa não era uma partida de fase de grupos e o Sporting foi eliminado pela Inter. Então, a estreia oficial do Cristiano na fase de grupos só foi acontecer um ano depois. Em 2003, ele se transferiu para o Manchester United e naquele ano foram para a Champions. Até que no dia 1º de outubro de 2003, o técnico Alex Ferguson colocou o Cristiano Ronaldo entre os titulares. Ele tinha ficado no banco no jogo anterior, mas agora ia começar em campo. E a partida era contra o Stuttgart da Alemanha fora de casa. O jovem Cristiano de só 18 anos e já vestindo a camisa 7, ia jogar ao lado de Giggs, Van Nistelrooy, Skulls e outros craques. Ninguém imaginava que esse cara seria o maior artilheiro da história da competição e ganharia 5 títulos. Aí no jogo, quem foi para cima foi o próprio time da casa, o Stuttgart. No segundo tempo, chegaram a fazer 2 gols em sequência. Até que depois o jovem Cristiano Ronaldo sofre um pênalti. O goleiro segurou ele e foi derrubado. Até deu uma encarada. Mas né, ainda não era o batedor oficial. Então quem foi para a bola era o Nistelrooy. E converteu. Só que depois disso, o United não fez mais nada e acabaram derrotados. Que azar estrear com derrota. Depois do time do Alex Ferguson conseguiu passar da faixa de grupos e chegou até as oitavas. Onde caiu para o Porto. O Cristiano não marcou gols ali. Aí depois disso, vocês estão ligados no que foi a carreira dele na Champions, né? Conquistou o título com o United em 2008. Depois foi para o Real Madrid e se tornou uma lenda. Levantou a taça em 2014, 2016, 2017 e 2018. Penta campeão. Depois foi para a Juventus, onde acabou não conseguindo levar eles muito longe. E voltou para o Manchester United. E foi aí que chegamos na temporada 2021-2022. Na primeira temporada de volta ao United, o Cristiano foi jogar a Champions e fez uma fase de grupos muito boa. Marcando seis gols em seis jogos e levando eles para as oitavas de final. E nas oitavas encarou o Atlético de Madrid e Simeone. Onde empataram o jogo da ida. Agora a decisão da volta ia acontecer no Old Trafford. Então no dia 15 de março de 2022, 19 anos depois de sua estreia, o Cristiano vinha para o que seria o seu último jogo na Champions. Ele entrou a campo ao lado de Sancho, Bruno Fernandes, Fred, De Réa e outros. O Cristiano começou lá na frente, sem travante como sempre. Mas Cabal nos pés pisava mais pela esquerda, tentando encontrar espaço na defesa do Atlético. Acertando três dos quatro tribos que tentou. Ele também teve uma boa precisão de passes. Acertou 33 dos 35 que fez. Só que nenhum deles levou o perigo diretamente. Nesse jogo, o United só precisava vencer por um placar mínimo. Mas o time do técnico Ralf Rangnick não conseguia ser decisivo. Até tinha mais posse. Mas sofria com os contra-ataques do Atlético. E foi num contra-ataque, logo no primeiro tempo, que a bola cai para Renan Lodi mandar para o fundo da rede. 1x0. E no segundo tempo, o Atlético se fechou melhor ainda. Então o Cristiano praticamente não teve chance de dar perigo. A bola quase nunca caía para ele nos cruzamentos. E pior, não conseguiu finalizar nenhuma vez. Ele só tentou essa bicicleta aí, mas o jogo já estava parado. Então com o jogo rolando, em 50 toques na bola que deu, não chutou nenhuma vez. Nem chute bloqueado, nem nada. E dentro da área, quase nem pegou na bola. O ataque do United não estava nos seus melhores dias. Então ninguém marcou, e por só 1x0 na volta, o Atlético de Madrid eliminou os ingleses. Em seu último jogo na Liga dos Campeões, o Cristiano ficou com uma nota de 6.9 no Sofascore. Não foi o pior do time, claro. Mas também não foi o melhor. Ficou realmente bem apagado. O craque de 37 anos se despedia da Champions pra sempre. Cara, essas informações estão todas no app do Sofascore, e tu pode ver por si mesmo. Ele é o app de futebol mais completo que existe, e em todas as partidas pode ver como um jogador específico se saiu, com mapa de calor, estatísticas e muito mais. Eu uso ele há anos, e realmente não tem melhor. Se tu curte futebol, precisa ter no celular. Vou deixar o link na descrição e no comentário fixado pra tu conferir. Então beleza, depois da eliminação, ninguém tratava aquele como o último jogo do Cristiano. Até porque ainda fica mais tempo no clube. Só que na temporada seguinte, ao invés de jogar a Champions, foram pra Europa League. E depois disso, de 2022 pra 2023, o Cristiano foi pro Alnasser. Primeira partida da Champions contra o Stuttgart, e a última contra o Atlético de Madrid. Então agora, depois de Neymar, Ronaldinho e Cristiano Ronaldo, bora falar dele. Da lenda Lionel Messi. E se o Cristiano foi derrotado no seu primeiro jogo de Champions, com o Messi aconteceu a mesma coisa. Pra isso, vamos voltar lá no passado. Quando na segunda metade de 2004, o jovem Messi fez sua estreia oficial pelo Barça. Aí né, foi inscrito também na Champions. Mas ele ficou muito no banco. Era novo demais ainda. Até que no dia 7 de dezembro de 2004, na última rodada da faz de grupos, o técnico Frank Ricciardi deu uma chance pra ele. O Messi só tinha 17 anos. Era realmente bem novo, e começou como titular na partida contra o Shakhtar Donetsk. Era um jogo fora de casa, e o Messi jogou ao lado de Van Blomkhorst, Berletti, Iniesta, Xavi e etc. O Ronaldinho tava no banco, sendo poupado. Aquela partida já não valia mais nada praticamente, porque o Barça já tava classificado. Aí logo nesse jogo, o Messi já começou mostrando o seu estilo. Dando vários dribs como a gente tá acostumado a ver. A bola praticamente grudava no seu pé, e a galera via que tinha um baita craque vindo aí. Mas mesmo com a boa atuação, ele não fez gol assistência, e o Shakhtar foi bem mais decisivo. Os ucranianos ganharam por 2 a 0. E sim, essa temporada foi justamente a mesma que o Ronaldinho também jogou sua primeira partida de Champions. Aí né, as expectativas criadas em cima desse camisa 30 se superaram absurdamente. Ele se tornou o maior jogador da história do Barcelona com mais de 600 gols pelo clube, ganhando 4 Champions. Mas essa história chegou ao fim porque em 2021 deixou o Barça e assinou com o Paris Saint-Germain por 2 anos. Até que chegamos na temporada 2022-23. Todo mundo sabia que a temporada 22-23 podia ser a última do Messi no Paris. Ele só tinha contado até ali, tá ligado? Podia sair de graça depois. E o PSG chegou nas oitavas de final encarando o Bayern de Munique. A gente viu antes que no primeiro jogo, o Bayern derrotou o Paris no Parque dos Príncipes, e aquele acabou sendo o último jogo do Neymar. Agora o Messi também foi pra partida da volta. Então no dia 8 de março de 2023, o argentino de agora 35 pra 36 anos foi com o Paris pra Lanzarena e Munique fazer sua última partida de Champions na carreira. Com o mesmo número de camisa que usou na sua estreia. Ele entrou a campo ao lado de Mbappé e jogadores como Verratti, Vitinha, Sérgio Ramos, Hakimi e etc. Aí no primeiro tempo ainda, o Messi quase marcou. Recebeu um baita passe, mas o chute foi bloqueado. E na sequência, num bate-rebate, chutou em cima do goleiro que pegou com facilidade. E depois, o Vitinha com um gol aberto chutou e Delide tirou em cima da linha. A bola não queria entrar. Até que no segundo tempo, Shubamuching recebeu e mandou rasteiro pro fundo da rede e Anja Kabagi na abrir amplia. 2x0 pro Bayern. E no segundo tempo, o Messi tentou chutar de novo, mas foi bloqueado outra vez. O que ainda deu um contra-ataque pro Bayern. No total, o Messi teve 74 toques na bola, acertou 39 dos 48 passes que tentou e teve 3 passes que levaram perigo. Ele também não fez nenhuma falta e sofreu 3. Mas também só acertou 2 dos 6 dribles que tentou e perdeu a poste de bola 19 vezes. Ele e Mbappé ficaram realmente bem apagados e o argentino terminou com uma nota de 6.9 no SofaScore. Então o Paris acabou eliminado e foi assim que, 18 anos depois de sua estreia, o argentino se despediu da Champions. Com certeza tinha futebol pra continuar na Europa. E a Champions é realmente incrível. Então nesse vídeo eu mostro 4 viradas que ficaram marcadas na história da competição. Essas viradas foram realmente impressionantes. Então se tu curte a Champions, acho que tu vai gostar. Então beleza? Valeu e tchau!